Cara, mas você me parece um cara muito focado hoje, tá com seus 31 anos aí, sabe as prioridades, o que você quer e tal, mas pô, quando você tinha lá 17, 18 anos, você falou que você reprovou no colégio e tal, como é que era o Lucas lá com 18, 17 anos que reprovou, que não treinava ainda, como é que era esse cara? Cara, no colégio eu sempre fui, aquele aluno, eu sempre fui um cara esperto, inteligente, assim, sabe, nunca fiz lição, não fui aqueles caras de fazer muita lição, mas eu sempre ia bem nas provas, porque eu era esperto, tipo, olhava ali a aula, prestava atenção, porque eu nunca fui aqueles caras de desrespeitar o professor, e na hora que ele tá ensinando, eu ficava lá conversando e bagunçando, entendeu? Então, prestava atenção, mas de, pô, fazer lição, essas coisas, nunca fui de fazer, né, mas eu ia bem, até falei que repeti um ano aí da escola, mas eu sofri um acidente de moto, né, nesse ano que eu repeti, eu fiquei, pô, quase dois bimestres aí na escola, daí acabei repetindo, né, não tinha como voltar atrás, entendeu? Daí eu repeti de ano, por causa disso, não porque eu fui mal nas provas, entendeu? Eu não fui, eu não era um nerd também, eu não ia muito bem nas provas, mas eu sempre fui um cara que foi esperto, tipo, só de olhar, eu chegava na hora da prova, lá ia bem, entendeu? E eu era, cara, eu fui, eu sempre fui um cara muito briguente, na escola também, eu briguei bastante na escola, velho, pô, direto saia na porrada com os caras. Foi uma coisa sempre minha, velho, esse negócio de, pô, ninguém falava nada, eu saia pegando o cara, entendeu? Mas hoje, graças a Deus, eu não brigo, né, depois que comecei a lutar, nunca mais briguei na rua, nunca mais briguei em nenhum lugar, graças a Deus. Hoje eu sou um cara que tem muita consciência nisso, né, pô, se eu vejo uma briga, eu vou lá e separo, ao invés de brigar, entendeu? Pô, não tem mais nem energia, né, cara, treina tanto que, pô, quando sai do treino, não tem energia pra ficar arranjando treta aí, né, cara? Ah, não, e outra, a gente sabe também que, pô, a gente, é, pô, vou bater num cara que nunca treinou na vida, meu, não tem por que eu fazer isso, entendeu? Vou machucar o cara e, só pra provar que eu sou melhor, entendeu? Eu provo que eu sou melhor na academia, no treino, numa luta real. Até no treino, eu também não sou esse cara que quer machucar todo mundo, eu sou aquele cara que quer evoluir, quer treinar, é, meu, eu, pô, vou lá, quero, quero, quero ver evolução só, não quero, quero ganhar treino, entendeu? E nem perder, se eu perder também não fico triste, quero evoluir, eu quero ganhar a mesma luta, na hora da luta eu quero ganhar. Então, os caras, pô, tem, eu vejo muito negro com ego, pô, o cara não quer ser finalizado no treino, o cara não quer tomar uma mão e cair, mas, velho, pra mim, se eu cair, se eu tomar um, uma porrada no treino, sentir, ou se eu for finalizado, pra mim não interessa, interessa pra mim na hora da luta. E isso, pra mim, interessa. Então, se eu perder no treino, não tem problema, eu até fico feliz, às vezes, quando me finalizam, sabia? Porque daí eu falo, pô, finalizou aqui, agora nunca mais eu sou finalizado nessa posição, entendeu? E aí eu começo a evoluir. Aí, pô, mas na luta, e na luta eu sei que eu vou melhor que no treino, que eu sou um cara que na hora da luta o desempenho é melhor. E eu me conheço nessa parte, entendeu? Então, na época da escola, pô, era assim também. Era focado também, sempre fui bem, briguei bastante na escola, mas, graças a Deus, nunca dei trabalho, assim, pra minha mãe, de ter que... Ter que, pô, fui expulso de uma escola, sei lá, sabe? Uma coisa assim tão grave, assim, graças a Deus, nunca, nunca tive. Mas como é que era isso aí, de brigar na escola? Tinha uma... rolava uma discussão, rolava um... Você estranhava, assim, olhava todo e falava, pô, eu vou te pegar na saída, como é que era? É, não, velho, pô, brigava jogando bola, nego brigava dentro da sala de aula, nego falava, bosta, já saia pegando, sempre foi aquele cara com atitude, né? Acho que até isso foi bom pra mim na luta, né, meu? Pô, eu não tinha medo, eu ia lá e, pô, saia na mão, não sabia se eu ia apanhar, se eu ia bater, eu ia lá e ia, sabe? E eu sempre fui um cara meio desafiador também, tipo, pô, eu vi um cara que era bom de briga na escola, eu queria brigar com o cara pra mim ganhar dele, entendeu? Então, eu sempre tive isso, velho. Você vê a história lá atrás, aí você vê que hoje, hoje, hoje você vê que valeu tudo, né? Porque eu sempre fui um cara competitivo. Tipo, pô, você vai lutar com aquele cara ali, aquele cara é, pô, o cara é o campeão, velho. O cara é foda, pô, esse cara é foda, é esse que eu quero. Porque se eu ganhar dele, eu vou ser o campeão, então. Então, eu tenho que ganhar dele, porque eu quero ser o melhor nisso, entendeu? Então, sempre na escola também. Pô, aquele cara briga aí, eu quero bater em todo mundo. Ah, é? Então, eu quero ver se ele bate em mim. Daí eu já provocava briga pra brigar com o cara pra mim, provar que eu batia nele, entendeu? Então, foi mais ou menos assim, velho, essas brigas na escola aí. Mas, graças a Deus, nunca deixei nada pra trás, nunca deixei nenhuma briga assim que ficou pra trás. Era briga de molecada ali, e hoje em dia já era. Muita, muita gente sabe que eu... Muitos caras que eu briguei lá na época sabem que eu luto. Hoje em dia, os caras trocam ideia comigo normal. Nunca tive inimizade nenhuma que ficou pra trás, sabe? Essas brigas aí, tudo foi aquelas brigas de moleque mesmo. Não teve nenhuma rivalidade que ficou anos aí pra trás. Um, né?